Boa tarde, o Fato Maringá ao vivo aqui do Teatro Calil Haddad. Nós viemos encontrar o secretário de Cultura Victor Simial para a gente conversar sobre a FLIM 2022. Mas antes de chegar lá na FLIM de 2022, eu queria lembrar da de 2019, porque a gente estava praticamente iguais. Você também era um jornalista, trabalhou como moderador. Lembro da sua conversa com Moraes Moreira, que só falou contigo, não falou com mais ninguém naquela ocasião. E hoje, a sua trajetória até aqui mudou bastante. Hoje você está por trás de tudo para essa feira sair e voltar a ser a feira que todo mundo espera, a Festa Literária Internacional de Maringá. Ligiane, Zé, boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha. Pois é, acho que um dos itens que nos levaram ao cargo de secretário foi o trabalho em relação à Festa Literária Internacional de Maringá. O evento surgiu em 2014, na gestão da secretária Olga. E desde aquele momento, ainda como estudante de jornalismo, a gente participava, organizava clubes de leitura, debates. E ao longo do tempo, nós fomos ganhando mais espaços. E com isso, nós, não só por isso, mas também com isso, nós conseguimos chegar a esse cargo. Então, é uma outra experiência desse lado do balcão. Agora, em muitos casos, facilita. Grandes escritores nacionais e internacionais, eu posso dizer que são meus amigos pessoais, e eles abrem espaços diferenciados na agenda. Um exemplo que eu posso dar, agora, conversei com ela há pouco, inclusive, é a Daniela Arbex. A Daniela Arbex tinha fechado a agenda, não ia viajar, não sei o quê, blá blá blá. E o que ela disse? Não, para Maringá com você, eu faço questão de ir. Então, isso facilita. Aline Bey, a mesma coisa. Uma grande escritora, fez o peso do Pássaro Morto, pequena coreografia do Adeus, finalista de vários prêmios, também vem para cá porque é amiga nossa. Então, isso facilita muito o contato. Além disso, por ter participado de todas as festas literárias, nós sabemos quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos que são naturais de ter durante qualquer evento. E uma das coisas positivas no ano passado, que nós fizemos a ação presencial, mas as mesas de forma online, foi o CAC. Nós, que somos usuários de espaços públicos, usamos a biblioteca pública quando era lá, nós conhecíamos o prédio e já conhecíamos o restaurado. Muita gente que usou, não sabia. Então, a Flynn foi um sucesso lá, deu muito mais público do que a gente esperava. A Angela Ramalho, perdão, que é uma amiga nossa, escritora, falou que ela já tinha participado de todas as Flynn, acho que como editora de quatro ou cinco, e ela nunca tinha vendido tanto e lá funcionou. E nós recebemos várias mensagens e pedidos para fazer novamente lá. Nós atendemos, mas vamos expandir também, né? Colocamos um círculo literário na Praça Renato Celigoni. Já chegamos lá. Ele quer falar tudo sozinho. Jornalista, né? Ele quer falar tudo e não deixa a gente perguntar. Desculpa. Então, agora vai começar a Flynn do dia 2 ao dia 6 de novembro, um pouco no CAC e um pouco lá na Praça da Prefeitura, né? Este ano o tema Reencontros. Por que esse tema? Nós ficamos dois anos de forma online, basicamente. Então, muitas pessoas que frequentavam a Flynn não foram nem no ano passado, quando tinham algumas ações presenciais. Só que elas estão ávidas a estar novamente. Mais do que isso, nós trouxemos, neste ano, escritores e escritoras que participaram da Flynn de forma online. Um exemplo é a Aline Bay. Então, nada mais é do que um reencontro, e agora de forma presencial. Não vai ser um momento só de troca de experiências literárias. Vai ser também de troca de abraços, de apertos de mão, de se reencontrar e se reconectar com o público. E reencontrar também uma esperança de que nós precisamos de um Brasil nos livros, um Brasil de cultura, um Brasil na educação, e a festa literária serve também para esse reencontro. Então, você falou bastante de alguns nomes aí da literatura nacional, mas e dos nossos escritores locais? Tem espaço também, eu sei que tem muita coisa legal que acontece com os escritores de Maringá. Teremos, se eu não estiver enganado, 18, 19, em torno de 20 escritores locais, 14 de forma independente, 30 e poucos se inscreveram, uma comissão decidiu quais seriam os 14 lançamentos ali na Flynn. Outros quatro, salvo engano, estão na programação oficial, além de outros que estão como moderadores mediadores, ou seja, é uma festa que valoriza muito o local. Entre outros destaques, nós temos o Pedro Lucas Moro, nós temos também a Michelle Joaquim, a Estela Lacerda, a Eta Esprete como moderadora, Mayara Blas, Zilene Rezende, ou seja, nós abrangemos toda a produção nacional, toda assim, tentamos abranger boa parte da produção nacional, da produção local e também internacional, porque é uma festa da cidade para a cidade, mas não só, é para o Paraná, é para o Brasil. E para todas as idades, né? Tem uma programação bem legal para as crianças, adolescentes, adultos. Fala para a gente. Nós devemos, e isso não precisamos assumir publicamente, programação infantil em muitas frentes. E neste ano a gente falou, não, o show de finalização da Flynn vai ser um show infantil. E o Zeitgeist do momento trouxe o Tiqueque. Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos, e conheço várias crianças, e estava todo mundo falando de Tiqueque, 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 aí um dia nós chegamos aqui, conversamos com a equipe e falamos, vamos ver o que é esse Tiqueque, esse é um grupo que bomba, assim, é maravilhoso. E foi só anunciar que eu recebi várias mensagens de crianças, eu tenho um áudio maravilhoso de uma criança falando assim, obrigado por trazer o Tiqueque. Além do show, nós teremos contações de histórias, lançamentos e debates sobre literatura infantil, juvenil e adolescente, ou seja, abrange todos os públicos, desde a criança até o adulto, com debates mais filosóficos, digamos assim. E o que vai fechar a Flynn 2022? Uma mesa com a Aline Bey, que é uma das principais escritoras do Brasil nesse momento. É no domingo, dia 6, às 7h30 da noite, no Círculo Literário, na Praça Renato Celidônio. Agora, nós temos duas grandes novidades, temos várias, mas duas grandes. Neste ano, o Psicose, o filme do Hitchcock, completa 100 anos, aliás, não lembro se o filme ou se o livro, que foi baseado num livro, e nós vamos exibir o Hitchcock com a execução da trilha sonora ao vivo pela Orquestra de Câmara da Universidade Estadual de Maringá. Neste ano, 150 anos da publicação de Alice no País das Maravilhas, nós vamos fazer a exposição com mais de 50 edições deste livro para celebrar esse momento. Uma exposição que estava no Farol Santander, em São Paulo. Ou seja, é a prova de que Maringá está conectada com o mundo, entregando para o nosso munícipe o que tem de melhor nas artes e na cultura, e o gancho, neste momento, são os livros. E o seu convite para a população de Maringá? Pessoal, eu sou suspeito para falar, mas a educação por meio dos livros foi fundamental na minha mudança de vida. Eu não posso garantir o que vai mudar na sua, mas na minha foi fundamental. Então, quando nós temos a oportunidade de ter uma festa literária de forma gratuita, com uma programação de qualidade, eu não perderia por nada. Eu estive em algumas faculdades ao longo dos últimos dias e contei minha própria experiência. Um dia eu fui estudante, e que a semana da Flynn era a semana em que eu faltava na universidade, porque eu achava que eu aprendia muito mais estando lá, com os jornalistas, com as escritoras, com os moderadores, do que num banco de sala de aula. Então, esse é o momento. Se você não está na faculdade, não tem problema, vá também, vá de peito aberto para ouvir, discutir, perguntar, conhecer muitas das pessoas que estão fazendo o debate público no Brasil. E o melhor, eles estão a 20, 30 minutos da gente. É só se deslocar até a região central. Então, a partir do dia 2 de novembro, a abertura da Flynn, o horário de abertura, a população é convidada a participar? Nós abrimos o CAC pela manhã, já no dia 2, mas a abertura oficial vai ser às 7 da noite, com uma cerimônia e a primeira mesa, ou a mesa principal do dia vai ser às 7 e meia da noite, com a Daniela Arbex, falando sobre Brumadinho, o incêndio da Boate Kiss, o hospital, aquele manicômio de Barbacena, que são assuntos de livros que ela produziu. Mais informações no site da Flynn, que é o festaliterariedemaringá.com.br, ou então nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura. Ou então no fatomaringá.com. Victor Simeão, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.